Oi, meninos e meninas, tudo bem com vocês? Olha, hoje eu vou ensinar a fazer a gola chamada gola chélsia, que é essa gola mais baixa, né? E pontudinha, ela é muito semelhante à gola boneca, mas ela não é a gola boneca, tá? Ela é chamada de gola chélsia. Então, vou mostrar aqui uns exemplos. Esse exemplo aqui dessa blusa, né? Uma golinha simplesinha, ela vem até aqui, ela é uma blusa fechada. Pode ser feita numa blusa com gola aberta, vocês vão perceber uma diferencinha aqui, ó. Prestem atenção. Sempre é bom vocês aprenderem a observar as imagens. Ah, eu quero fazer aquele modelo. Aí eu pego, faço o molde tudo direitinho, o meu modelo não fica igual. Você não prestou atenção nos detalhes. Então, ó, vamos supor, essa blusa aqui, ó. Essa é uma camisa, porque tem abertura, né? É o chamado camisete. O que é um camisete? É quando é uma camisa com botões na frente, mas é ajustada no corpo com peces. No caso aqui, preguinhas, né? Então, isso é uma camisete. A gola, essa daqui tá retinha no ombro. Essa daqui tá mais em pé, tá vendo? Essa tá retinha no ombro, ó. Tá retinha no ombro. Essa aqui tem um ligeiro arco, ou seja, ela é quase que arredondada, né? Ela é maior. E ela tem uns babadinhos aqui, assim como essa pregou uma rendinha em volta, fica bonitinho ou babadinho, né? Então, presta atenção, ó. Gola reta no ombro, gola levantada no ombro, tá? Mas aqui, a mesma largura aqui do ombro, da gola, é aqui. Essa daqui é mais pontuda embaixo, né? E menor aqui. Essa é menor aqui e maior aqui. Isso é observar, tá? Então, quando as pessoas falam, ah, eu não consigo interpretar modelo. Tem que treinar observação. Você tem que observar o que você tá vendo. Então, ó, essa daqui, ó. Ela é meia aqui, é reta no ombro e ela tem a ponta ligeiramente curvada. Essa daqui, ela já não é totalmente reta no ombro, ela tem uma curva, né? Que o ombro seria as aqui. E ela é a mesma largura aqui e a mesma largura do ombro. Ou seja, é uma gola igual, né? Mesma largura. E é uma camisa, né? Larguinha, larguinha. Aqui também é uma camisa. Aqui também é uma camisa, tá? Então, essa daqui é uma gola dupla, ou seja, foi feito duas golas. Ó, uma, duas. Tá vendo? Duas golas. Opa, desculpa. Duas golas. Vamos ver um outro exemplo aqui, ó. Mais três exemplos. Ó, reto no ombro, reto no ombro, mais larga, a mesma largura do ombro e a mesma largura da ponta, ligeiramente menor, um centímetro menor pela minha visão aqui. É uma camisa. Aqui também é uma camisa, né? Aquela que tá usando muito agora, franzidinha, né? Com babadinho, etc. E ela é levemente inclinada no ombro, mas não muito. Ela é quase que reta no ombro. Então, ela não tem muita inclinação, certo? Essa aqui também é reta no ombro, ó. Reta no ombro. Essa daqui não vou rabiscar, não. Tem uns botõezinhos aqui. Ela é... Vou rabiscar aqui, sim, pra vocês verem, que ela tem uma rendinha em volta aqui. Tá vendo? Então, essa aqui também é mais reta no ombro, reta no ombro, reta no ombro. Essa aqui tem um ligeiramente curto. Então, o que que a gente percebe de diferença, né? A gola Chelsea. Escreve assim, Chelsea. Então, eu tenho aqui ela com o ombro reto, ela com a ligeira elevação, tá? Todas as outras aqui são com o ombro reto. Então, vamos lá. Como é que você vai fazer? Você vai pegar o molde da blusa que você quiser fazer essa gola. O molde da frente e o molde das costas. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou copiar o molde da frente, tá? Eu vou fazer assim. Aqui eu vou fazer pontilhado, porque vocês vão entender por que que eu vou pontilhar, que é pra vocês enxergarem melhor o processo que eu vou fazer, tá? Então, você copia o molde. Aqui eu tenho o molde na frente. Aí, as costas eu vou copiar assim. Se eu quiser a gola reto no ombro, se eu quiser ela retinha no ombro, eu faço só emendo aqui, a frente com as costas. Só vou emendar aqui, frente com as costas. Vou fazer aqui um pontilhado. Simplesmente assim, só emendo. Isso é pra gola reta no ombro, tá? E agora, eu vou desenhar nas costas. Eu vou deixar como aqui nas costas. Essa blusa eu posso pôr abertura na frente ou nas costas, tá? Então, aqui nas costas eu vou determinar qual que é a largura que eu quero nessa gola, né? Então, vamos supor que eu queira uma gola mais larguinha. Vamos supor que eu queira de oito centímetros. Como eu tô fazendo meia escala, né? Eu vou pôr quatro. Então, eu venho vindo aqui, ó. Vou marcando em volta do decote a medida que eu quero, né? Os quatro centímetros, ou os oito centímetros que eu quero. Cheguei aqui, agora eu vou determinar o meu decote. É um decote V. Ai, deixa eu ver, esqueci de pôr. Deixa eu pôr aqui, ó. Aqui é a linha da cava. Aqui é a linha do busto, né? Aqui tem uma peça. Aqui seria outra. Deixa eu desenhar o molde completo. Então, eu vou fazer um decote V. Eu posso fazer um decote V mais fechado, né? Mais fechado. Ou eu posso fazer ela num decote até bem mais aberto. Mais aberto. Eu não achei uma bem aberta. Porque tem, às vezes, essa gola que vem parar quase que no umbigo, né? Bem aberta. Quando eu vai fazer em colete, etc. Mas eu vou pôr aqui, ó. Eu vou pôr um decote padrão de decote V. Eu vou subir três centímetros aqui, ó. Acima da linha da minha cava, ó. Linha da cava, três centímetros. Aí, eu vou vir aqui no ombro. Aqui. Então, essa aqui, esse aqui é o limite da minha gola, né? Aí, agora, eu vou ver como eu quero. Eu quero, se eu quero ela redonda, se eu quero pegar um esquadro aqui, eu acho que vai ser melhor, né? Então, vamos supor. Eu quero ela com ponta, uma ponta e tal. Então, o que eu vou fazer? Nessa linha B, eu vou pegar um esquadro, vou esquadrar. O que é esquadrar? Eu vou alinhar o meu esquadro aqui. E vou vir aqui e vou marcar os quatro, os oito, seria oito centímetros que eu tô fazendo agora. Se eu quiser, ela reta, né? Se eu quiser, ela reta. Então, eu vou vir aqui, vou mostrar um exemplo. Aqui ela reta. Então, eu desenhei a minha gola, certo? Aqui ela vai ficar reta, ela vai ficar tipo essa aqui, né? Mas eu quero ela diferente, eu quero com ombro menor, né? Eu posso fazê-la com ombro aqui menor, que seria como essa aqui, essa aqui, certo? Então, aqui ela tem um ombro menor, então, vamos supor, né? Eu vou colocar ela menor aqui, vou colocar menor nas costas, vou pôr menor uns dois centímetros, certo? Só que aqui na ponta, não. Aí eu tenho essa gola aqui, mas ela é mais bicuda, tá vendo que ela é mais bicuda? Então, eu posso descer aqui, né? Desço aqui, equivalente a mais, é, três a quatro centímetros pra baixo, e eu tenho essa gola mais bicuda. Ou seja, deixa eu fazer um detalhe aqui. Tô pondo um monte, uma em cima da outra, só pra mostrar assim. Como ficaria essa, né? Eu vou tirar essa outra, que seria reta. Aí, eu teria essa gola assim, certo? Uma forma. Agora, vamos supor que você queira fazer, eu vou desenhar de novo aqui o meu molde, fazer um outro estilo de gola, digamos assim, com o pé levantadinho. Ou seja, ela mais altinha aqui, né? Mais altinha no pescoço, subindo o pescoço. Então, eu vou copiar aqui. Deixa eu fazer assim mais rápido, né? Fazer tracinho, que aí... Eu vou fazer com uma outra caneta. Aí, aqui, qual que é a diferença, ó? Eu vou encavalar. Aqui, eu não encavalo. Ou seja, aqui eu deixo normal e aqui eu vou sobrepor, né? Você sobrepõe... Quanto mais alta você quer essa gola, mais alta você quer no pescoço, subindo no pescoço, mais você vai sobrepor aqui. Eu costumo sobrepor, assim, pra ficar mais ou menos assim, é um e meio centímetros, tá? Aí, você vai sobrepor o quanto que você achar melhor, tá? Então, aqui, a frente e a costa, eu sobrepus, né? Um e meio. O que é sobrepor? Ó, peguei aqui e, ó, me subi. Só do lado da cava. Só no lado da cava, no pescoço, não. Aí, eu vou fazer o mesmo processo. Então, vamos supor, eu quero uma gola aqui, né? Deixa eu... Vamos supor, eu quero ela mais fininha, ela é mais estreita. Então, eu vou pôr ela em uma gola de... É... Vou começar com cinco centímetros aqui nas costas, porque ela é bem estreitinha. Então, cinco, né? Que seria... Não, dois e meio, isso, seria cinco. Aí, eu venho aqui e venho até aqui os meus cinco centímetros, certo? Meus cinco centímetros. Aí, aqui, ela tem uma ponta decote V, né? Então, vamos lá. Esse decote V, ele é mais alto. Ele não é na linha da cava, ele é mais alto, assim, três centímetros. Eu vou pôr cinco centímetros, tá? Deixa eu desenhar aqui o que seria certinho. Dois e meio, é aqui. Eu vou colocar... Aí, do meu decote, eu desenho o meu decote V. Né? Ficou assim. Então, seria... Eu pus três centímetros, eu tenho ela mais baixa. Cinco centímetros, eu tenho um decote V mais alto, tá? Muito mais alto, não fica legal. Aí, não vira decote V, tá? Fica uma coisa assim, fica feio, fica muito subindo no pescoço. Decote V, ele tem que ser cinco centímetros acima da linha da cava, três centímetros acima da linha da cava, que é o padrão. Ou você põe ele mais baixo, mas nunca acima disso, tá? Não fica feio. Fica feio, feio, feio. Então, aqui, eu venho aqui, né? Minha gola. Aí, aqui, ela tem um bico, um bico bem picado. Aí, ó, eu desenho esse bico. Não vou esquadrar nada. Desenho o quanto. Ah, se aqui é cinco centímetros, se eu prestar atenção, se eu prestar bem atenção nesse modelo, aqui, eu vou ter, é... Se aqui é cinco, eu vou ter aqui a medida de cinco, mais a metade desse cinco. Régua. Aqui, ó, deu um. Aqui, deu um e meio. Meio não é metade de um. Então, isso significa que essa ponta aqui é a medida dessa largura, mais a metade dela. Então, se eu tenho cinco, mais a metade de cinco, cinco com mais... Seria mais dois e meio. Cinco, seis, sete e meio eu vou colocar de ponta. No caso, sete e meio aqui seria três e setenta e cinco, que eu tô fazendo miniatura, certo? Então, seria aqui. Aí, eu venho. Lembra que eu falei, gente? É muito importante você treinar a sua observação. Aí, eu tenho a gola. Aí, você vai copiar essa gola. Vai recortar... O molde, você não vai mexer. O molde aqui, você não vai mexer, né? Você vai copiar essa gola e vai cortar dupla. Ou seja, forrada. Aqui vai ser a dobra. Se ela for aberta, se a blusa for aberta aqui na frente. Se a blusa não for aberta na frente, como essa daqui. Ou ela tem uma abertura aqui nas costas, né? Aí, aqui não é cortada na dobra, é cortada duas golas. Uma pro lado direito, a outra pro lado esquerdo. Ou, pra ter uma abertura aqui de oito centímetros e uma azele aqui com o botão. Ou ela tem o decote V. Como é um decote V mais aberto, né? Aqui é mais longe do pescoço. Ó, outra coisa pra observar. Ela é mais longe do pescoço. Ó, o pescoço dela termina aqui. Ela tem uma distância aqui que, ao meu olhar, é três centímetros do pescoço. Aqui é colado no pescoço. Aqui, ela tem uns dois centímetros longe do pescoço. Aqui, um centímetro. O padrão é como eu ensino a fazer o decote. Não precisa alterar, porque é mais justinho no pescoço, certo? Então, aqui, né? Aqui, mais um centímetro a mais. Né? Você iria abrir aqui, ó. Um centímetro a mais, né? Da gola. Então, isso também você tem que observar. Então, você vai observar. Gente, a primeira coisa que você vai fazer é calcular o seu decote. Ah, como é que eu quero ver o decote? Então, eu quero... Eu tenho uma blusa, eu quero ela com o decote mais longinho do pescoço. Sim. Tipo essa. Porque eu não quero colocar... Vou supor, eu quero pôr três centímetros longe do pescoço, porque eu não quero colocar fecho. Eu quero que eu vesti ela pela cabeça. Então, eu vou pôr três. Eu vou abrir mais aqui. Deixa eu desenhar, né? Eu já tô falando outra coisa aqui. Então, vamos lá. Primeira coisa. Vamos ver. Vamos ver. Então, vamos fazer outro modelo aqui. Vamos fazer outro modelo de gola Chelsea. Então, eu quero ela, né? Mais rentinha ao pescoço. Então, eu não vou sobrepor. Deixa eu ver se cabe aqui. Cabe. Eu não vou sobrepor. Será que tá gravando? Nossa, às vezes eu esqueço de olhar a câmera, né? E tô lá falando que deu uma matraca. Quando veio, não gravou. Então, eu fiz aqui. Mas aí, agora eu vou estabelecer o meu decote. Eu quero mais longe do pescoço. Eu tenho uma base. Toda base que você vai fazer é com decote rente ao pescoço. Não pode fazer uma base, né? Diferente. É base. A base tem que ter exatamente a medida do rente ao pescoço, o ombro até a dobra do braço. Tudo certinho. Aí, você vai determinar como você quer. Aí, eu quero mais longe do pescoço. Então, eu vou afastar aqui. Vamos pôr mais dois centímetros ou três, tá? Afastei. Primeira coisa. Deixa eu usar a malta carmelha. Deixa eu ver se essa verde tá pegando bem. Tá. Então, eu vou determinar. Aí, eu quero esse decote ver que é mais ou menos três centímetros do meu decote. Deixa eu pegar vermelho, né? Acho que vermelho. Será que vai enxergar na câmera? Eu tenho medo se os vermelhos não aparecerem aqui. Fiz. Se eu afastei aqui, eu tenho que afastar nas costas. Então, minhas costas serão mais abertas, certo? Primeira coisa. Fiz isso aqui. Aí, eu vou desenhar. Ela é uma gola mais larga aqui. Eu vou desenhar ela pela medida de ombro. Ah, recuo aqui, ó. Ela é uma regatinha. Então, ela é uma regatinha. Você vai recuar aqui no ombro, um e meio. Ó, tá vendo? O ombro, presta atenção. O ombro dela é aqui. Se eu fosse fazer uma blusa com manga, o ombro dela é aqui. É onde dobra o braço. Mas eu recuei pra fazer o quê? Uma regata, uma blusa sem manga. Perceba, o ombro maior, o ombro maior, né? Então, eu tenho que modificar aqui. Já tô ensinando a modelo da blusa inteira. Recuei. Pronto. Tem a minha blusa. Minha blusa vai ser isso aqui, certo? E agora, eu vou desenhar em cima desse molde, já modificado, a minha gola. Ela é uma gola mais larga. Então, ela é quase que da largura do meu ombro. Eu vou pôr aqui de oito centímetros, como eu falei pra vocês, né? Pode ser sete. Você vai ter que desenhar e ver no seu molde se vai estar de acordo com o que você quer, certo? Aí, ela tem uma ponta aqui. A ponta é um pouquinho maior, mas não é muito maior do que a medida do ombro. Então, essa ponta aqui é um pouquinho maior. Eu acredito que um a dois centímetros, né? Então, eu vou pôr aqui. Se é quatro, cinco, seis. Não, vamos supor. Não vamos supor que é oito. Eu vou pôr nove, né? Digamos assim. Então, aqui. Aí, eu venho e eu tenho a minha gola desenhada. Em cima, assim, mais aberto. Pra não precisar ir aqui, eu vou cortar na dobra, porque não precisa de fecho. Se eu quero uma camisa, eu acrescento a minha vira de abotoamento aqui e posso cortar aqui também na dobra, né? Eu posso cortar aqui na dobra, por quê? Porque eu acrescentei a vira de abotoamento aqui. Então, vamos destacar essas golas. Aí, você vai pegar um papel, vai copiar e vai cortar, dobrando o tecido ou cortar duas, caso tiver botão, né? Então, entenderam, né? Se eu sobreponho, eu tenho a gola mais em pé no pescoço. Quanto mais eu sobrepor, mais ela sobe o pescoço, tá? Então, aqui. Temos as três golas. Espero que vocês... Aí, vocês vão copiar essa gola, né? Então, vamos pegar o papel, vai copiar a gola. Deixa eu pegar o papel aqui. Deixa eu achar um papel aqui, né? Agora. Deixa eu vir com esse aqui mesmo. Vou copiar. Vou copiar qual dela, deixa eu ver. Vou copiar essa aqui. Essa que tá no cantinho. Aí, eu tenho a minha gola aqui. Aí, eu copio. Opa. Aqui, deu uma copia. E eu tenho a minha gola que eu vou cortar separado. Eu vou explicar aqui agora uma coisa que é importante. Eu sei que... Ó. Meninos e meninas, eu vou explicar uma coisa que as pessoas me pedem muito vídeo de costura. Gente, eu não tô tendo tempo de costurar nem pra mim. Eu tô tendo que comprar minhas roupas. Não tenho tempo. Casa de ferreiro, espeto de pau. É o que tá acontecendo aqui, né? Então, eu tô me dedicando mais à modelagem, aos cursos. Então, assim. Os vídeos que eu vou fazer daqui pra frente serão sempre vídeos com mais... Então, aqui nós não alteramos, né? Então, aqui ó. Vocês vão entender. Ela vai ficar assim. Isso aqui nós... Pera aí. Nós fizemos a alteração do decote. Aí, aqui. A gola vai ficar assim, né? Aqui, ó. Ela vai ficar aqui. Perdão. Isso aqui nós fizemos mais aqui, né? Ah, é. Foi mais... Foi de cinco centímetros maior. Aqui, aqui. E isso aqui, ó. E aqui vai ficar na parte das costas. Isso aqui vai encaixar e vai costurar aqui nas costas. Você vai costurar essa beirada. Deixa eu tentar aqui simular. Assim, ó. Aqui, né? Vai desenhar, espazelar. E vai vir aqui, ó. Vem aqui, né? Aqui à frente. E aqui, as costas. Certo? Ficou assim. Ficou assim. E ficou assim a nossa gola. Então, os meus vídeos serão sempre assim. Mais curtos. Vou ensinar detalhes, tá? De preferência, detalhes de modelagem, né? Então, eu quero pedir. Ah, eu quero. Me ensina a fazer essa gola. Me ensina a fazer essa manga, etc. Vocês me mandam, né? Mensagens. Mensagem não. Porque eu não leio mensagem em box. Por exemplo, mensagem de Instagram. Inbox. Ou de Facebook. Eu não leio. Eu não abro. Por quê? Porque uma vez eu abri, o que aconteceu? Entrou vírus e eu perdi as minhas contas todas. De Facebook, etc. Então, eu não abro mais nenhuma mensagem em box, tá? Eu só abro aquilo que tá em comentários, né? Então, vocês comentam lá no meu grupo. Marlene Mukai Modelagem e Costura. Marlene Mukai Modelagem e Costura no Facebook. Vocês vão enviando lá. Me ensina a fazer essa gola. Ensina a fazer essa manga. Esses detalhes eu posso ensinar. Uma peça inteira não dá mais, tá? Só nos cursos mesmo. Porque como eu tô gravando para os cursos, os cursos são prioridades. Entenderam? Meninos e meninas, espero que eu tenha ajudado. Fiquem com Deus. E até a próxima. Se cuidem, mil meninos. Que os tempos estão bicudos. E a gente tem que ser mais econômica e cuidar da saúde em primeiro lugar. Tchau, tchau. Tchau.